Se eu obedecer a Deus e andar em Seu caminho Se eu cumprir a Sua lei, então serei bendito Se eu ouvir a Sua voz, tendo cuidado de guardar Todos os Seus mandamentos, Ele me exaltará Não me deixará sozinho, me dará do Teu Espírito Eu serei a própria benção, por onde quer que eu vá Santo Espírito, doce Espírito Como eu preciso do Espírito Santo Santo Espírito, doce Espírito Como eu preciso do Espírito Santo Senhor, o Teu Espírito, é tudo que eu preciso O ouro e a prata, a Ti não se compara Tu és o meu arrimo O Deus da minha salvação Espírito de Cristo Mora no meu coração Santo Espírito, doce Espírito Como eu preciso do Espírito Santo Santo Espírito, doce Espírito Como eu preciso do Espírito Santo Santo Espírito, doce Espírito Santo Santo Espírito Santo Santo Espírito, doce 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 Espírito Santo Santo Espírito Santo